Oi, eu sou Marisa, tudo bom com vocês? Hoje eu vim dar um vídeo sobre minha faculdade de estética e cosmética. Tem gente que tem dúvidas de como é e tudo mais, e hoje eu vim tirar algumas dúvidas, falar como foi, como tá sendo até agora. E eu espero muito que eu consiga ajudar uma de vocês. Tem gente que mandou algumas perguntas pra me responder. Então eu vou responder tudo aqui. Tô com meu caderno e com meu notebook aqui pra ajudar, pra ir falando pra vocês como que foi. Bom, antes de começar o vídeo, beijo pro Cacá Henrique, que eu falo com ele pelo Face, beijo. Pra Carolina de Santos Lopes, pra Raíssa Jamila e pra Rebeca Sunislau. Beijo pra vocês, lindonas, obrigada por me assistir. Então vamos lá, gente. Eu vou falar primeiro dos primeiros semestres e como que foi. Eu tive as matérias. Cosmetologia, Terapia Estética I, Processos Biológicos Básicos, Comunicação e Expressão, Morfologia Humana e Bases Químicas. Em Morfologia, a gente era sobre aprender sobre o corpo humano, sobre células, ossos, músculos, tecidos. A gente teve que decorar todos os nomes dos ossos do corpo humano, e são 206 ossos. E a gente tinha que aprender. Os músculos também, acho que não foi todos, 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 mas a maioria. Então, nessa matéria, era dividido entre dois professores. A gente aprendeu tecido cartilaginoso, epitelial, muscular, conjuntivo, tecido ósseo, nervoso também. Aí, na outra parte, com a outra professora, a gente aprendia mais... Tipo, nenhum professor a gente aprendia mais coisas pequenas e outros mais gritos. Então, nessa professora, a gente aprendia sistema articular, circulatório, digestório, esquelético, genital feminino, masculino, muscular, respiratório, sistema nervoso, sistema urinário, masculino. Então, a gente teve isso. Foi legal essa matéria, mas era meio chata, assim, na hora da prova, porque... Gente, todo mundo ficava desesperado na hora da prova. Porque a gente... Era muita coisa. E a gente aprendeu sobre células de cada tecido também. Então, foi bem pesadinha essa matéria, mas... Nada, tipo, ah, eu não consigo. Foi bem... Foi bem legal, é bem gostosa de estudar, mas... É meio... Você tem que estudar, senão... Desespera. Então, a homofologia foi isso. Aí, teve sistemas... Processos biológicos básicos, também, que foi meio pesada. Que eu não gostava, assim, de estudar. Eu gostava de biologia, mas... Os professores deixavam a aula meio morta, assim, sabe? É, eram dois professores de idade, então a gente... Sabe? Então, a gente aprendeu sobre bioquímica, molecular, celular e genética. A fisiologia das células e tudo mais. Então, foi, tipo, quase tudo sobre células, sobre membranas prasmáticas. Sobre os transportes ativos, passivos, osmose. É... Sobre RNA. Essas coisas a gente aprendeu no ensino médio da faculdade. Então... Vias metabólicas para obtenção de energia. Como era... Como era formada ATP. Metabolismo de carboid... Carboidratos. De carboidratos. Então, foi mais isso. Tá? Então, essa matéria foi mais isso. Sobre células e essas coisas. Em cosmetologia, a gente teve... A gente aprendeu sobre a legislação cosmética. Sobre como funcionam as coisas na Anvisa. É... Sobre classificar cosméticos em grau 1 e em grau 2. É... Principais funções da pele. As camadas da pele. O que que tem em cada camada. É... Os tecidos, células. Aprendeu também sobre os biotipos cutânicos, fototipos. E as interações... Interação... E a interação cosmética do produto com a pele. Então, a gente aprendeu sobre pele alipídica. Mista, alipídica e o dérmica. Que é normal. Sobre tratar cada pele. Como a gente vai tratar. Sobre como limpar e tal. Aprendeu também esfoliante físicos. É químicos e tudo mais. E sobre radiações. UV, UVA e UVB. E alto bronze e azuis. A primeira matéria do primeiro semestre dela foi mais fácil. Aí no segundo que já foi ficando meio que difícil. Não difícil, mas foi ficando mais interessante. Em terapia estética 1 tivemos mais matérias que são práticas. Aí tivemos massagem relaxante. Corporal, facial. E... E sobre a higienização da pele com a professora. E massagem foi com a professora. Então a gente, no primeiro semestre de prática, teve isso. Massagem relaxante facial, corporal e... E higienização da pele. Daí teve essa matéria aqui que foi online. Que também foi chata. Eu nem sabia que tinha isso nas faculdades. Mas aí em todas as faculdades tem que ter. Que é comunicação e expressão. Teve isso. Bases químicas. Foi também bem... De boa. Mais coisas como a gente aprendeu sobre essas coisas assim no ensino médio. Que teve sobre sólidos, líquidos e gasosos. Estrutura do Zato. Regra do octeto. Substâncias químicas utilizadas e relacionadas à estética. Coisas assim de... Química. Polaridade. Tipo de tensuativos. Foi bem de boa. É bem fácil. Foi bem tipo por cima assim, sabe? Então no primeiro semestre foi isso. Aí no segundo semestre. Já teve terapia estética 2. Que nós tivemos massagem modeladora. Massagem epicrânia. Que é no cabelo e na... No rosto. Quick massagem. Gente, essa aqui que massagem é a vida. Sério, eu amava. Era muito bom. A gente faz... A gente faz... Fica de duplinha. Os alunos. E faz uma na outra. Então toda segunda a gente tava lá ensinando massagem modeladora. Mas gente, era tudo de bom. É muito legal. Muito gostoso dessa faculdade. Cosmetologia avançada. Cosmetologia avançada. A gente teve sobre clareadores. Ativos cosméticos corporais. Para ser um litio. Gordulano realizado. Estrias. Como tratar cada coisa. Envelhecimento. Mecanismo de ações de compostos utilizados. Feelings. Também. A gente aprendeu sobre cada coisinha. Enfim. É só a parte teórica. A parte do terceiro semestre. A gente vai ter mais prática sobre essas coisas. Aí a gente vai colocar tudo que aprendeu na teoria em prática. Então tô louca para chegar no terceiro semestre logo. Que vai ser bem legal. Acho que no terceiro eu já vou ter limpeza de pele. O sistema tergumentar é tipo cosmética também que a gente aprendeu sobre a pele. A gente aprendeu sobre discromias, acne, rosácea, fissorias e coisas assim que aparecem assim na pele. E como tratar cada coisa. Melasma também. Foi dessa matéria mais isso. É tipo bem de boa também aprendendo sobre coisas da pele. É coisa bem interessante que a gente tem que saber. E muita gente... E todo mundo gostava assim. Em sistemas corporais básicos. Nós tivemos... É... Vou ficar do começo aqui. Tá. A gente continuou estudando sobre... Sobre células. Foi tipo uma continuação dos processos biológicos. Aí teve tipos de transportes. Passivo, ativo, osmose. Potencial de ação. Aí começou o sistema nervoso, sistema circulatório. Daí a gente aprendeu também sobre casos de osteoporose. Sistema hidróquino e reprodutor. Que é sobre as glândulas do corpo e hormônios. As glândulas que secretam hormônios. As glândulas que... Essa matéria pra mim foi um pouquinho difícil pra passar. Ele me ajudou. Deu meio pontinho lá. Aí o professor... Ai, professor, eu te amo. I love it. Enfim. É... Ela é bem pesadinha. Daí aprendemos também... Foi mais sobre isso mesmo, gente. Aí aqui, ó. Eu vou falar pra vocês um pouco do que eu notei aqui na prova. Aí na prova caiu. Caso de osteoporose, sistema circulatório, morfologia pequena e grande de circulação. Diferença entre artérias e veias, marco-passo cardíaco, pressão arterial, sistema linfático, sistema de distória. E nessa matéria foi isso que teve. Daí em agressão e indefesa básica também foi outra matéria que, tipo, é pesadinha, mas é bom. A gente tem que saber. Tipo, é legal, mas é um pouco... Você tem que estudar. Então nessa matéria nós teve... Virulência genética. Fungos... Fungos, bactérias e vírus. Imunologia. Aula de esterilização, de como funcionam essas coisas também. Resposta inata, resposta adaptativa celular e humoral, reações de hipersensibilidade. Também foi coisa eu conheci... Foi matérias também pra conhecer mais o corpo humano. Como funciona lá dentro e tudo mais. Então a minha faculdade tá sendo isso. Eu tô gostando, gente. Eu tô amando. É tipo o que eu quero mesmo. Seguir pra minha vida. E se alguém me perguntar, eu quero abrir futuramente uma clínica. Eu pretendo abrir uma clínica. Ou então, não sei. Trabalhar, tipo, lá fora. Sei lá. Eu quero viajar também lá pra fora. Pro exterior. Pra fazer alguma coisa assim na minha área. E é isso, gente. Ah, respondendo a pergunta. As três perguntinhas que a menina me fez. Quais são as matérias que foram surpresas pra você? Ou podem ser surpresa pra alguém? Gente. Tipo, não sei direito. É, por exemplo. É que bastante coisa eu não sabia que ia ter. Por exemplo. Essas de agressão e indefesa, não saber que ia ter. Várias coisinhas assim. Mas tipo, nada demais, sabe? Não saber que a gente ia aprender tanto assim. É, do corpo humano. Porque nos vídeos que eu assisti das meninas falando. Eu acho que o delas, não sei. Não foi em tanta teoria assim. Não sei se foi técnico. Uma é a graduação. Então eu aprendo muita teoria. Então, teve bastante coisa assim que eu não sabia que ia estudar. Mas, enfim. Nada demais, sabe? Aí, são quantos anos de faculdade? A minha são três anos. Tem faculdades que são dois anos e meio. Faculdades técnicas. E qual foi a sua maior dificuldade? Se teve, qual foi? Foi essas matérias que eu te falei. Foi mais isso. Não lembro mais de nenhuma. Dificuldade que eu tive. Foi mais essas matérias minhas chatinhas. Que foi. Era mais difícil na hora da prova. E eu disse que ia um pouco eximezinho. Então é isso, gente. Eu tô indo pro terceiro semestre. E eu tô doida pra ir logo. Então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa aí. E eu faço na Embi Morumbi. E, aliás. Eu esqueci de te falar, gente. Lá é a melhor faculdade, assim, de estética pra você fazer. Aqui em São Paulo. Não sei não só dos estados, mas aqui em São Paulo é melhor. Lá tem spa lá dentro da faculdade que a gente pode utilizar o spa. A gente vai fazer... A gente vai fazer estágio lá dentro. E lá é muito legal, muito... Enfim, eu amo fazer lá. E é isso, gente. A gente... Ó, nós também saímos pra saídas, tipo, de feiras. Tipo, da Hair Brasil, Beauty Fair. Várias feiras a gente tem oportunidade de ir. E isso é muito legal, porque a gente não precisa pagar. Enfim, na Hair Brasil eu fui. Na Beauty Fair agora eu vou de novo. E... Então é isso. Se ficou ainda alguma dúvida pra vocês, vocês comentem aqui embaixo. Que eu vou tentar responder pra vocês. E... Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.